Música O Planeta Caminhão teve um evento de pré-Fenatran na fábrica da Mercedes e eles apresentaram um aplicativo chamado Mercedeiro de Verdade. Aliás, um aplicativo bem interessante que você pode ganhar até um Actos 0km. Música E além disso, dê uma olhadinha nas novidades de pós-venda da marca e fique sabendo de tudo. Veja aí. Música Bom, então, vocês estão aqui com a gente, obrigado antes de tudo, né? Eu gosto muito de vocês, vocês sabem disso. E a gente está aqui para mostrar o app dos Mercedeiros de Verdade. O que são os Mercedeiros de Verdade? São esses nossos amigos que estão espalhados pelo Brasil. A gente sabe que tem um número enorme de caminhões com mais de 15 anos de idade, principalmente Mercedes-Benz. O Mercedes-Benz foi uma das primeiras montadoras aqui no Brasil, então é evidente que a nossa frota é maior. E a gente quer falar com eles, a gente quer conhecer eles, a gente quer entender qual é a necessidade deles. A nossa estratégia hoje é fazer pacotes de serviço, trazer rentabilidade para cada tipo de aplicação, para cada necessidade. Só que eu preciso entender qual é a necessidade desses meus amigos que estão longe de casa. Eles têm que voltar para casa. Eles são os verdadeiros Mercedeiros, eles têm que estar aqui com a gente. E a gente está, acho um modo lúdico, um modo digital, um modo que está muito em moda hoje, que é se conectar através de um aplicativo. E além disso, eles vão ter várias vantagens, né? A gente vai sortear dois Vitos Cargo, um Cello e um Actros Mag Space para os nossos amigos que entrarem em contato com a gente, que brincarem com a gente. Tem um jogo super legal lá nas horas vagas, lógico que não dirigindo, pelo amor de Deus, né? Só conectando na hora que está parado, na carga, no descargo, no descanso. Mas aí a gente vai começar a entender melhor e a Mercedes-Benz quer entregar coisas para os mercedeiros de verdade. É isso que a gente quer fazer. Por isso que a gente criou esse jeito bacana de interagir com o pessoal. Bom, vou contar para você tudo o que a gente viu aqui. Vou tentar ser bem curtinho, né? Então a gente falou de pilar da estratégia da Mercedes-Benz, nosso armazém de peças lá em Campinas. São 80 mil metros quadrados, 10 milhões de peças, é muita peça. E a gente despacha 3 milhões de peças por mês. Isso é para quê? Para o caminhão voltar o mais rápido possível para a atividade. A gente também falou aqui de Alliance, né? Alliance vem crescendo o uso de Alliance. A gente quadriplicou o número de peças Alliance nos últimos tempos, porque é uma peça de segunda marca, só que é confiabilidade e garantia Mercedes-Benz. Então por isso que ela vem crescendo. E além de tudo, não é só para a Mercedes-Benz. É para qualquer caminhão. A gente tem peça para as outras marcas também, porque a gente sabe que nossos amigos também têm outras marcas, né? Afinal, o mundo é democrático, cada um escolhe o que quer e a gente tem que atender todo mundo. Falamos também de oficina de alta performance e serviços dedicados ao cliente. Oficina de alta performance é elevar o padrão da oficina dos concessionários Mercedes-Benz em um outro patamar para elevar a produtividade dos mecânicos. E de novo, qual que é o objetivo? Entregar o caminhão mais rápido. O caminhão tem que entrar e sair, entrar e sair. Tem que ser um box rápido aí de Fórmula 1. E de Fórmula 1, Mercedes-Benz entende um pouquinho, né? Então vamos usar isso. Diagnose remota, que também usando o flitboard e etc. A gente consegue entrar no caminhão e entender o que está acontecendo com o caminhão. E preparar o concessionário a hora que o caminhão chegar lá, para ele sair o mais rápido possível. Serviço dedicado. Alguns dos nossos clientes, nossos amigos, eles têm a estrutura deles. Então a gente leva nossos mecânicos, leva nossa loja de peças e atende dentro da estrutura deles. E enquanto isso, ele faz as outras atividades que ele tem que fazer dentro da estrutura dele. E depois segue viagem. Falamos também de Select Truck. Select Truck é a nossa loja de seminovos usados. Mauá deu super certo. Começamos lá em 2013. E a gente expandiu. A gente está em Betim. Está em duas casas Mercedes-Benz. Em Campinas e em Limeira. E a gente está em Curitiba já já. E não vamos parar aí, porque é um grande alavancador de negócio, é um grande facilitador para o nosso cliente. Por quê? Porque Mercedes-Benz compra caminhão, Mercedes-Benz e compra outras marcas de caminhões. Então a gente faz negócio e também a gente consegue fazer negócio com aquele cliente que vai dar o primeiro pulo para ele. Vai trocar de caminhão e vai comprar um seminovo. Onde ele vai comprar um seminovo? Na Mercedes-Benz. Por quê? Porque a gente tem até um ano de garantia e ele está comprando na Mercedes-Benz. Se ele tiver qualquer tipo de problema, ele está falando com a Mercedes-Benz. Então a gente tem uma estratégia de expansão também na Select Truck. Falamos um pouco aqui de como o cara compra o caminhão. Como o cliente compra o caminhão. Então você tem o banco, que faz várias coisas. Inclusive a gente tem uma campanha agora de 0,99 no CDC para todos os caminhões, que é para facilitar a compra. E a gente também falou do consórcio Mercedes-Benz, que desde que a gente lançou lá em outubro de 2015, nós já vendemos 3 mil cotas e já entregamos um monte de caminhão. Então, de novo, é aquela garantia do nome Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, você conhece, você confia e as estradas falam, Mercedes-Benz ouve. E a gente está aqui escutando e fazendo as coisas acontecerem. Explica para a gente um pouco mais. Explica o que é essa novidade, o que é o aplicativo dos Mercedes-Benz. Ah, então, essa é uma grande novidade em primeira mão. A gente está mostrando aqui para vocês no dia de hoje. Os discursionais vão estar recebendo informação a partir do período da tarde. Esse é um app com estilo gamification para poder aproximar o mercedeiro de verdade da Mercedes-Benz e criar interação, criar jogos, criar possibilidade de postagem em mídias sociais. E criar também uma promoção para reconhecer o valor dos reais mercedeiros da marca. Então, nesse app, que já está disponível na Google e brevemente, nos próximos dias, vai estar disponível também na Apple Store, você baixa o aplicativo, você faz um pequeno cadastro e aí você tem uma mecânica de somatória de pontos. Essa mecânica, ela pode acontecer através do consumo de peças e serviços nas concessionárias Mercedes-Benz. Ela é muito simples, a cada real consumido significa um ponto. Pode ser através do GPS ou viagens quilômetros percorridos. Tem o jogo que é o Mercedes Tetris. À medida que você vai jogando e aí colocando as pontuações, você pode também estar somando ou acumulando pontos. E também, através de mídias sociais, postagens em mídias sociais, sistemas de conectividade, você vai somando pontos também e aparecendo mais na interação com o Mercedes-Benz de Verdade. Existe também um hot site que é o Mercedes-Benz de Verdade.com.br. Lá com toda a dinâmica, com as regras e também com a mecânica da promoção. A cada 2 mil pontos, aí tem um acionamento automático de uma roleta. São milhares de prêmios, pode ser uma camiseta Mercedes-Benz de Verdade, um copo térmico, pode ser uma toalha. Tem também créditos através do Mercedes-Benz Card que os nossos mercederos podem estar utilizando nas redes de concessionários. E sempre ele vai estar gerando números, um cadastro para sorteio através da Loteria Federal. Essa promoção foi registrada na Caixa. Ele vai estar concorrendo ao sorteio de Acelo, duas Vito Cargo e um Actros Meg Space ao final da promoção. Olha só! Quando que vai ser o final da promoção? Vai ser no final de janeiro e o último sorteio em 14 de fevereiro do próximo ano. São seis meses dessa interação forte que a gente vai estar buscando com os mercederos de verdade de todo o país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho